Na velha tradição, o aspirante espiritual sério se dirigia para uma caverna e se fechava dentro dela até que alcançasse um grau de iluminação. A paz era um subproduto de tal isolamento, em parte, porque o aspirante não estava mais em contato com o tumulto que estava sendo constantemente gerada por uma humanidade sofredora. Hoje este conceito está sendo derrubado por um mais centrado no coração, na mudança para uma consciência mais elevada. A ideia da paz se expandiu para incluir os seus aspectos yin e yang completos. A parte passiva de yin é a felicidade e sua vida a paz interior, enquanto a parte ativa de yang realmente espalha a paz para aqueles membros da humanidade que precisam desesperadamente de seu bálsamo calmante. Aqui está a poderosa técnica espiritual do que chamo de criação de yoga, a prática espiritual de criar a paz. O conceito não é novo, ela existe desde os anos 1950, quando um mestre ocidental de yoga começou a ensinar as pessoas a ideia original de que poderiam realmente curar o mundo. Aqui, na sua totalidade, está a técnica que lhe permitirá juntar-se à nova onda de criadores da paz. Primeiro, interiorize-se, reconecte-se com sua fonte espiritual, use sua própria técnica de meditação ou a meditação do ser infinito. Encerre sua sessão de meditação passando algum tempo em gratidão pela vida, pela natureza e pelo ser infinito do qual todos nos materializamos. Deixe que um sentimento de gratidão por tudo em sua vida preencha o seu coração. Então, pretenda a paz mundial e a iluminação do mundo. Envie essa intenção para o mundo como uma energia amorosa através do chakra cardíaco, que está localizado bem em frente ao seu externo. Mova essa energia para a atmosfera global da mente que circunda a Terra dessa maneira. Em cada inspiração, imagine a luz branca do cosmos entrando em seu chakra coronário, que está acima da cabeça, e depois percorrendo a sua coluna até o nível do seu coração. Então, deixe-a seguir em frente até o seu chakra cardíaco, bem na frente de seu externo. Agora, veja uma energia de luz branca saindo da Terra e entrando na base de sua coluna, e se elevando por ela até o nível do seu coração, depois avançando, para fundir-se com a energia cósmica em seu chakra cardíaco. Estas energias do cosmos e da Terra se fundirão e causarão uma reação energética na frequência do chakra cardíaco. Esta fusão forma uma bola de luz branca energética no chakra cardíaco, que é condicionada pela sua intenção de paz e iluminação mundial. Agora, a cada expiração, envie o poder desta reação energética para o mundo. Dirija-o como um feixe de luz branca do chakra cardíaco para o mundo. Continue esse ciclo de inspiração e inspiração por vários minutos e você não apenas ajudará a curar o mundo, mas também transformará todo o seu dia para melhor. O universo reflete quem você é, quando você pratica a cura do mundo. Pela reflexão automática, você traz cura para si mesmo e para todos os desafios que enfrenta. A técnica completa da meditação do ser infinito, reserve alguns momentos para relaxar completamente o seu corpo físico. Sente-se em uma cadeira reta com os seus olhos fechados e então se concentre nos seus pés, dedos dos pés e músculos das pernas. Tensionando-os, libere a tensão e permita que os seus pés e pernas relaxem completamente. Faça a mesma concentração e tensão, e o processo de liberação para o seu estômago, peito e costas. Em seguida para os seus braços e mãos e então, o pescoço e face. Em preparação, tome três respirações profundas e exale cada uma completamente. Agora foque a sua atenção no fluxo lento e uniforme da respiração enquanto ela entra e sai de suas narinas. A cada inspiração, repita mentalmente a afirmação, eu sou o ser infinito. Na expiração, permita que a sua atenção siga o fluxo do ar das suas narinas. Para induzir um efeito calmante imediato, torne mais lenta cada expiração e aumente o dobro do tempo para cada inspiração. Para criar um espaço para a sua consciência mergulhar na experiência do ser, faça uma pausa no final da expiração. Mantenha a respiração fora do seu corpo, até que sinta a necessidade de inalar novamente. Isto será tipicamente por cerca de três segundos, às vezes menos. Quando estiver neste espaço imóvel e tranquilo, não pense, apenas seja. Impressões sotis podem surgir do seu eu interior neste espaço do ser. O final de cada ciclo da respiração é o seu espaço de comunhão pessoal com o seu ser interior. Ignore o ruído mental, palavras e sentimentos que buscam a sua atenção, e mantenha o seu foco no espaço interior tranquilo e nas impressões sotis da consciência superior. Nada berrante vem do seu ser interior. Concentre a sua consciência em seu silêncio interior. Com a prática, este é um momento quando grandes insights e inspiração surgem silenciosamente em sua consciência. Repita este ciclo de respiração e de ser por vinte minutos. Lembre-se de que, a afirmação, eu sou o ser infinito é uma afirmação muito poderosa. Uma técnica eficaz de meditação abre a porta para mais inspiração, amor e criatividade em sua vida.